Mais um exercício aqui, onde a minha função y é igual a 3 que multiplica e na x, mais 10 que multiplica log natural de x. Lembramos da definição, né, lá da primeira aula, da derivada de e na x e a derivada de log natural na x. O nosso y' vai ficar como? 3 elevado a e na x, a derivada de e na x é o próprio e na x, certo? Então, nós temos aqui 3 e na x, mais 10 que multiplica a derivada de log natural de x, nós sabemos que é 1 dividido por x. Então, aqui eu tenho 1 sobre x. Logo, a minha derivada dessa minha função vai ser igual a 3 e na x, mais 10 sobre x.